E a gente, Lari, quando vem pra cá, a gente vem pros tratamentos, né? Mas acaba que a gente cuida do cabelo e da alma É Cuida de tudo Isso é o mais importante Agora aí eu tô muito contente com o trabalho que vem sendo feito até aqui A terapia capilar que você propôs mudou meu cabelo, Lari Ele encheu já, ainda pensei, falei, nossa gente, será que ela dupou mais cabelo? Porque ele deu um volume, meu cabelo mudou muito Então, é, o cabelo, a proposta que eu tenho, a proposta que eu trabalho Desenvolvimento do fio é a longo prazo, né? Então a gente nunca pode esquecer isso Eu preciso que você esteja aqui semanalmente Pra gente fazer todo esse trabalho de reposição de matéria Pra essa fibra ir desenvolvendo, né? Contra a partida, a gente agora vai entrar com o Mega Que você é uma especialista Super famosa, por sinal É minha especialidade, né? Porém, com muito cuidado Eu trabalho somente com método, que daqui a pouco eu vou te mostrar, né? Vou explicar direitinho Com muito cuidado Ah, estraga o cabelo Esse método que eu trabalho não estraga Desde que você cuide desse cabelo Então tem que ter uma consciência Do profissional E a sua consciência Em relação ao pós O tratamento O cuidado com esse cabelo, com essa fibra Porque uma vez que o seu cabelo está sensibilizado Você vai perder matéria ainda Mesmo a gente fazendo o processo de tratamento O que acontece muito, Lelinha? Porque eu preciso falar isso pra você Que eu preciso que você entenda a importância desse cuidado Normalmente quando a gente coloca o cabelo O Mega Você tá com uma debilidade na sua fibra Ela continua aí Só que quando a gente coloca o cabelo O cabelo fica maravilhoso, né? Fica aquele cabelão O que acontece? Você esquece de cuidar do seu cabelo Entendi É aí que está o erro Em relação ao Mega Entendeu? Em relação ao Mega Sensibiliza Não Desde que você seja consciente E cuide do seu cabelo corretamente E claro que eu vou te orientar Vou te ensinar Você vai trazer todos os protocolos em casa Vou montar um protocolo pra você em casa Associada aos tratamentos profundos aqui no salão Você me deu já uma linha de tratamento Sim Home Care, né? Pra eu fazer em casa Eu senti muita diferença Muita diferença Muita diferença, Lari Então realmente E agora Após a gente colocar esse Mega A gente dá continuidade Isso Falando sobre a linha Home Care Que é muito importante Não é só usar um shampoo Um condicionador Uma máscara E sim como você vai usar essa linha Você viu o tanto de coisa Que você precisa associar As misturas que você precisa fazer O preparo pra lavar esse cabelo Então assim Tem todo um passo a passo Não é só usar a linha Não Tem que exatamente Montar um protocolo pra você Pra você seguir Todos os passo a passo Agora essa linha, Mari Eu vou te falar Eu já usei muitos produtos Produtos bons Porque assim Eu Não vou dizer que eu sou chata Mas é uma das minhas prioridades Eu realmente gosto Eu invisto Num produto Porque eu sei E acredito O quanto eles fazem Diferença Mas eu De verdade Eu nunca De uma língua Essa É não Desimportada Tudo que você imaginar De sofisticada Eu já usei Essa linha especial Eu consigo um resultado Bem bacana com ela Sabe Com as clientes Os feedbacks Das clientes São os mais importantes Então assim Lógico que Antes de colocar Alguma coisa aqui Eu testo em mim Então eu sou suspeita Pra falar Porque eu sou apaixonada Por essa linha Ela me entrega Um resultado satisfatório Em casa Por ser uma linha Homeoso Uma linha home Que ela é fantástica Você seguindo Todos os protocolos Tudo direitinho Não tem erro E eu estou impressionada O quanto a gente Não sente assim Não sente Não sente um peso Não sente pegar nada Na cabeça Quer dizer Além de tudo Além da naturalidade Do efeito Uma naturalidade também No toque No toque A pessoa Sabe aquela pessoa Que te cumprimenta Coloca a mão na cabeça É Tem gente Então Você não sente Porque a pessoa Ninguém vai falar Que você está de mega A não ser lógico Quem te conhece Entendeu Que vê essa mudança Quem não te conhece Quem olha pra Lelinha Não vê Porque a gente trabalha Com esse cabelo Bem imperceptível Tanto no toque Quanto na cor Pra dar essa naturalidade Por isso que pra você A proposta era Não deixar ele longo Porque dá vontade É Dá vontade Maravilhoso Aquele cabelo Dá vontade Dá vontade Porque já vem O poder daquele cabelo Você não quer cortar Mas a minha proposta Pra você Era esse cabelo Com mais naturalidade Um cabelo elegante E eu te confesso Que você tem razão Realmente Eu fiquei com pena Na hora que eu vi Aquele cabelão Mas esse cumprimento Realmente ficou Maravilhoso Ai que bom Minha querida E agora eu estarei aqui Semanalmente Sim Sim Agora Detalhe Lelinha Não é só colocar o cabelo Tá Agora que vem A parte mais importante Nós já havíamos conversado Você fechou comigo Sim Porque a parte principal O cabelo não é nada O cabelo é só a cerejinha do bolo O cabelo Ele vai estar aí Pra você passar Esse período Todo esse processo De recuperação Da sua fibra Tá Agora vem a parte importante Você aqui Semanalmente Fazendo os tratamentos Correto E usando a linha Romeuza em casa Essa linha de manutenção Isso é o mais importante E lógico Nesse um todo Fica tudo lindo Porque você vai tratar Do cabelo Do seu cabelo Com mega Vem tudo bonito Fica tudo bonito Amei 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 O meu novo visual Gostou Agora Começar um novo ciclo Exatamente Exatamente